Segundo os novos rumores, a Ubisoft tá planejando 10 novos jogos da franquia Assassin's Creed e isso com certeza é motivo de alegria. Acontece que o balde de água fria veio quando, neste mesmo rumor, comentaram que a empresa talvez tenha planos de entregar esses jogos anualmente como era antigamente, mano. E agora? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Ai, rapaz, esse assunto ainda vai dar muito o que falar, vai ter muitas páginas, mas vamos lá, mano. Seja muito bem-vindo mais uma vez, obrigado pelo carinho, obrigado pelo apoio, pela preferência, por estar aqui comigo mais uma vez nessa nova fase de Assassin's Creed. Tudo que é novidade, tudo que é rumor, tudo que acontece no mundo da franquia, a gente tenta cobrir, a gente tenta trazer e dessa vez não vai ser diferente, né? Realmente uma notícia em forma de rumor, meio que parou os corações dos fãs de Assassin's Creed e não se enganem, tá? Não foi bem pro lado positivo da coisa, não. Como a gente publicou em um vídeo aqui no canal ontem, segundo o site Insider Gaming, pessoas envolvidas, né, nos estúdios da Ubisoft afirmam que existem no momento aproximadamente 10 jogos da franquia Assassin's Creed em desenvolvimento, estando cada um deles em vários estágios diferentes, né, que variam de jogo praticamente pronto a jogo em fase de escopo ainda. Isso de longe é uma boa notícia, aliás, meu, quem é que não fica feliz em saber que existem vários jogos da sua franquia favorita sendo produzidos? Mano, todo mundo. Mas o que rapidinho acabou com a alegria do povo foi o fato deles também, né, como eu falei, comentarem que aparentemente a empresa quer voltar a lançar um novo Assassin's por ano. E se você joga a franquia há um bom tempo, você sabe que quando eles tinham, né, esse método de liberação, de entrega dos seus jogos, em um caso ou outro a coisa ficou feia, porque alguns títulos não receberam a qualidade que deveria, né, a atenção necessária. Então, sim, eu entendo toda a frustração. E nesse vídeo, tá, diferente do vídeo anterior onde eu só trouxe a notícia, eu quero de verdade colocar na mesa os meus pensamentos dando pitacos positivamente e negativamente, tá? Eu vou comentar aqui o que, na minha opinião, poderia dar certo e o que, na minha opinião, poderia dar muito errado. E por isso eu peço que você veja o vídeo completo para não perder as visões que eu quero compartilhar com você, tá? Vale ressaltar que até o momento nada foi confirmado pela empresa e que a gente tende a levar todas essas notícias como rumores até que seja visto algo oficial, tá? Embora a gente saiba que Assassin's Creed, quando aparece rumor, basicamente são vazamentos reais, a gente não vai se apegar muito até que confirmem. Enfim, conto com o seu like no início do vídeo, tá, para ajudar o engajamento e saúde do canal. Peço que você compartilhe esse vídeo com todo mundo nos seus grupos, cara. Quem você acredita que gosta de Assassin's Creed, que curte esse tema, vai lá, compartilha com essa pessoa também, para que ela esteja ciente, né, dos meus pensamentos aqui, das suas ideias também nos comentários e ajude o canal, tá bom? Por fim, seja membro do canal também para receber benefícios exclusivos que só os membros têm acesso e ajudar a gente na linha de frente a manter o canal e a produzir vídeos como estes todos os dias, tá? Pessoal, eu vou começar esse vídeo apontando os pontos que eu vejo como positivos, tá? E como isso poderia dar certo? Em algum universo, mundo, sei lá, esse lance iria funcionar? Bom, vamos ver, tá? Em seguida, obviamente, a gente também vai falar de todos os pontos que possam fazer desse mesmo projeto, dessa ideia, um tiro no pé completo. Bom, eu vi não só aqui nos comentários de vocês aqui no canal, como também em diversos pontos da internet, Facebook, Twitter, Instagram, um monte de coisa, né, que embora ter vários games da franquia na ideia da empresa seja algo legal, se não tiverem o tempo necessário para o seu bom e saudável desenvolvimento, estamos todos é bem ferrados, certo? Ou seja, para um jogo ter um bom desenvolvimento, a gente precisa ter o quê? Sei lá, uns 3 anos e meio, 4 a 5 anos aí de desenvolvimento? É isso, né? Claro que obras como os casos da Rockstars ficam fora dessa equação, mas geralmente, quando uma empresa começa a fazer um game, no máximo 5 anos aí, o negócio tá pronto ou bem próximo disso. Galera, sendo assim, para que a Ubisoft entregue um game com boa qualidade todos os anos, esses jogos teriam que ter iniciado seu desenvolvimento no mínimo 3 anos e meio, 4, 5 anos antes do seu lançamento. E é aí que eu penso o seguinte, ó, digamos hipoteticamente que essas sejam as datas, que esse seja o calendário oficial dos jogos que a gente já sabe que realmente existem. Então, olha aí, Mirage, este ano, 2023, o Red entre 2024 a 2025 e o X a 2026 ali pra frente, beleza? Tirando o Mirage, que eu acredito que tem aí no máximo 2 anos de desenvolvimento e que talvez seja mais simples por não ser um jogo de mundo aberto, né? Os demais jogos, desde o escopo até o seu lançamento, vão ter aproximadamente um tempo aceitável de um jogo AAA se eles trabalharem com garra naquilo, tá? Eu acredito que possa, né, variar aí de 3 anos e meio, 4, 5 anos, como eu falei, lembrando que nenhum desses 3 tiveram o seu início de desenvolvimento esse ano. Então, se as datas forem exatamente essas que eu falei, talvez ainda esteja dentro. Agora, o mais importante e o foco aqui são os jogos que ainda não foram anunciados oficialmente e que os rumores apontam. Então, ó, segundo as fontes do Insider Game, todos esses títulos que nós vamos citar, eles estão em algum estágio de desenvolvimento, seja ele inicial ou já bem encaminhado. Mas vamos dizer que eles comecem o seu desenvolvimento, né, esse ano. Vamos dizer que todos eles, todos os que foram rumorizados, né, vão dar início em 2023. E sabendo que provavelmente até 2025, 2026, nós tenhamos os games que já são oficiais, eu fiz essa seguinte conta, ó. Nebula, 2027, ele teria 4 anos de desenvolvimento. Raid, 2028, teria 5 anos de desenvolvimento. Echoes, 2029, teria 6 anos de desenvolvimento. Eu não tô citando os jogos VR, mas se a gente colocar eles aqui, pode ser que esses anos de desenvolvimento até aumentem, melhorando ainda mais a situação. Mas vamos deixar eles de fora por enquanto. Preste atenção, cada um desses jogos ainda não anunciados, se forem lançados após os jogos que a gente já tem ciência que existem, cada um deles teria no mínimo 4 anos de desenvolvimento, se começassem do zero hoje, agora, 2023. Então, na minha visão, é super possível a Ubisoft lançar um jogo Assassin's Creed por ano, tendo cada um deles um bom tempo pra desenvolvimento. Ou eu tô errado? Vejam vocês mesmo. Obviamente, essas datas sequer existem, né? E é tudo um exemplo que eu tô usando pra mostrar que se, a começar por Mirage, se eles lançarem um jogo por ano, cada um deles vai ter o tempo aceitável de desenvolvimento pra entregar algo que seja no mínimo bom. Agora, calma, eu não sou inocente, tá? Se vão entregar mesmo algo com qualidade ou não, já é outros 500. Eu não tô colocando isso à prova, até porque eu não tenho como falar de algo que eu não vi. Vocês sabem que eu não sou assim. Eu não metralho algo que eu ainda não joguei, algo que eu ainda não vi. Mas tempo, tempo, estamos falando de tempo. Tempo pra isso e lógica pra funcionar, se eles fizerem do jeito certo, existe, pessoal. Existe. Não é um absurdo, não é uma utopia, não pensar que poderiam lançar um AC por ano. Porque, a começar de Mirage, o último título ia terminar lá pra 2030, caras. É mais que tempo suficiente pra poder produzir. Lembrando que, de todos esses, pelo menos até o momento, aparentemente, só o Red é um título massivo enorme de mundo aberto RPG. Os outros são completamente diferentes disso, certo? Ou seja, o seu tempo de desenvolvimento, com certeza, é menor que um jogo de mundo aberto, cheio de quests, cheio de detalhes... Ou eu tô errado, de novo. Pensem aí, tá? Outra opinião que eu vi bastante na internet ontem foi o lance de que a Ubisoft pode estar cometendo o mesmo erro do passado. Já que, antigamente, Assassin's Creed praticamente ficou saturado porque eles entregavam um jogo por ano. E, nisso, eu tenho uma opinião bem formada e que eu até me espantei ontem vendo o vídeo dos maninhos lá do Combo Infinito, onde o Aleptekos comentou exatamente o que eu penso sobre isso. Aliás, beijão pra vocês, meus lindos. Ó, galera, antigamente, fora os fãs assíduos da saga, era mais fácil a galera no geral, os jogadores casuais, ficar de saco cheio com a franquia. E realmente saturava, porque todos os anos nós tínhamos jogos muito semelhantes ao anterior. Por exemplo, de Assassin's Creed 2 a Assassin's Creed Revelations, a gente teve praticamente o mesmo jogo, com apenas novas mecânicas, história e roupagens diferentes implementadas. De Assassin's Creed 3 até Rogue, a mesma coisa. De Unity e Syndicate, né? Unity e Syndicate, a mesma coisa. Ou seja, por entregarem sempre jogos que, a grosso modo, tá? Eram iguais o do ano anterior, Normalmente, o sentimento de, putz, já tá ficando chato, imperava com força e com toda razão. Agora, leiam comigo esse trechinho da postagem feita pela Insider Gaming, ó. Abre aspas. Com os codinomes Nebula, Raid e Echoes, cada um dos títulos lançados de Assassin's Creed vai ser desenvolvido por diferentes estúdios e vai ter estúdios, estilos, né? De jogos muito diferentes de seus antecessores, fecha aspas. Ou seja, do anterior. Então, imaginem comigo o seguinte. Todo ano tem Assassin's Creed novo, Mas isso não significa que seja um jogo igual, de mesmo escopo, ou sequer parecido com a proposta do ano anterior. Nesse ano, metem o Mirage. Ano que vem, ou 2025, emplacam o Red sendo um RPG de mundo aberto. 2026, eles lançam um multiplayer cooperativo. 2027, um novo Assassin's Creed VR. 2028, um outro Assassin's Creed raiz. 2029, um Assassin's Creed pra celular. 2030, um outro Assassin's Creed massivo de mundo aberto. Entendem o que temos aqui? Uma novidade Assassin's Creed anual, porém completamente diferente do jogo do ano anterior. Sacou? Na minha opinião, se eles fizerem dessa forma, como a Insider Gaming comenta e como eu tô interpretando, seria o melhor dos mundos. Porque 4 anos seguidos com Assassin's Creed RPG. Depois mais 3 anos de Assassin's Creed raiz. Querendo ou não, isso vai empapuçar. Mas se não for assim, né? Acho que aquele sentimento que a gente tinha antigamente de estar jogando a mesma coisa com roupagem diferente, pode não acontecer mais. Em resumo, tanto no método de entrega anual e como no tempo aceitável pra um bom desenvolvimento no geral, isso, pessoal, caso a Ubi faça do jeito certo, né? Como eu tô sugerindo que talvez seja aqui. Pode dar certo. Não tem como afirmar ou bater o martelo. Então, por isso, eu uso um simples e humilde pode dar certo. Agora, quais pontos, na minha opinião, poderiam fazer disso tudo ser um fracasso ou, no mínimo, algo que não seja agradável aos olhos dos fãs? Galera, a gente sabe que Assassin's Creed é focado em lore. Embora muita gente jogue por jogar e nem se importe com isso, né? Assassin's Creed tem uma das lores mais gigantes e complexas do mundo. Onde tudo precisa fazer sentido. Tudo precisa se conectar de alguma forma. E, embora eu pense ser possível essa entrega anual, como eu falei, tá? E com tempo hábil de desenvolvimento, fica a pergunta. Como que vai ser a conexão entre esses jogos? Se cada um vai ser feito, né? Em um estúdio separado, vai ter um mestre de lore em cada uma dessas empresas, em cada um desses estúdios, se conversando pra fazer com que o próximo jogo seja ligado ao anterior e assim por diante? Essa é a minha preocupação. Essa é a minha preocupação. É possível encontrar furos em jogos dentro da franquia que tenham sido feitos sozinhos, cara. Como seria vários jogos feitos ao mesmo tempo com a preocupação de que cada história precisaria de uma conexão com a outra ou, no mínimo, com a lore num todo? Isso é um ponto que me deixa de cabelo em pé. Repito, eu sei que muita gente não se importa. E se o jogo fosse só no passado, pra essas pessoas seria o melhor dos mundos. Mas não, cara. Assassin's Creed, ele não existe sem o dia moderno, em primeiro lugar. E embora eu saiba que a empresa até já se manifestou, né? Até já manifestou o desejo em separar o dia moderno do passado nos games, eu quero acreditar, né? Que esses jogos futuros, pelo menos, né? Os de grande escopo, ainda tenham, de alguma forma, o seu dia moderno. Seja jogável ou não, mas que ele esteja lá. Se for real, pessoal, vários jogos em desenvolvimento ao mesmo tempo, pode dar bom ou pode dar ruim. Como eu falei, pra dar bom e agradar os fãs mais assíduos, eles realmente teriam que ter uma galera de lore em cada estúdio, se conversando, trabalhando. E eu acho que isso não vai rolar, tá? Eu não sei, galera. De verdade, eu não sei. Mas é um ponto que pode dar errado ou, no mínimo, não me agradar pessoalmente, tá? O que pode acontecer é a gente ter vários jogos como, aparentemente, vai ser o Jade. Simplesmente uma história no passado, sem qualquer ligação com o acontecimento do dia moderno e dane-se. Enfim, isso me preocupa, tá? Dentre os jogos citados no rumor, a gente tem alguns onlines ali, né? Jogos online geralmente causam preocupações como microtransação. E eu já vi uma galera se batendo na internet por conta disso também. Pessoal, eu poderia ficar quieto e talvez até me arrependa depois de dar os meus dois centavos de pitaco aqui sobre esse assunto. Mas eu vou falar o que eu penso, cara. Pensei bastante e falei, mano, eu vou falar, tá? Melhor eu ser autêntico do que ir com a ideia dos outros ou ficar quieto e depois também me arrepender. Então eu vou falar o que eu penso, tá? Pessoal, na minha opinião, devido aos históricos recentes de empresas que abusaram de loot boxes pay to win e que por conta disso ficaram extremamente queimadas no mercado, pode ser que a gente não tenha esse tipo de transação, tá? Esse tipo que melhora o personagem de quem pode pagar mais, tá ligado? Mas lojinha com cosméticos... Galera, não tenha dúvida, tá? Isso é quase que uma certeza antes mesmo da gente descobrir o nome original do jogo. Principalmente nesse jogo citado como online gratuito, caras. A questão é, isso vai ser um ponto negativo? Ou seja, uma lojinha de cosméticos que não afeta em nada a sua progressão dentro de um online gratuito é de fato algo que a gente deve perder noites de sono nos preocupando ou mesmo caindo em reclamações e tal? Pessoal, repito, é minha opinião, tá? Isso existe há anos e você vê em praticamente todos os jogos gratuitos que existem. Pelo menos 95% deles, tá? As empresas, elas dão o game, mas obviamente elas vão querer vender alguma coisa lá pra ter ganho, né? Principalmente a Ubisoft, velho, onde em jogos single player já tem uma loja gigante. Imagina nisso online, né? Então, galera, ter isso num online gratuito de Assassin's Creed espantaria um número total de zero pessoas. Na moral, é só você pensar um pouquinho e você vai saber que isso vai acontecer, né? Eu penso que se forem... desculpa, tá? Eu penso que se forem apenas cosméticos, né? Velho, pode chover milhões desses cosméticos na tela do jogador que se o jogador não quiser comprar, mano, ele não vai comprar. Desde que não afete em nada no gameplay online e permita que o jogador fique melhor que os coleguinhas que não compraram e tal, velho, isso é inútil, então deixa pra lá, tá? Não seja inocente pensando que um online gratuito não teria nada dentro dele pra você gastar, tá? Se você pensa isso, mano, você é muito simples, muito inocente, acorda, mano. Se a Ubisoft entregar mesmo jogos de Assassin's Creed online gratuito, velho, você não tenha dúvidas que teremos uma porrada de roupas e talvez até personagens, o que aí começa a me preocupar, que sejam vendidos na lojinha. Mas, cara, ignora isso e continue jogando feliz, tá? Se preocupe com coisas mais importantes como, putz, o gameplay vai ser legal? Esse jogo online vai representar a franquia mesmo? Eu vou me sentir jogando um Assassin's Creed? Esse tipo de coisa, cara. Esse tipo de coisa que você deve se preocupar. Micro transação? Obviamente vai ter, mano. E desde que ela não seja pay to win... Velho, sinceramente mesmo, eu caguei pra isso, tá? Compra quem quiser e quem não quiser se diverte do mesmo jeito, cara. A única preocupação que eu tenho quanto esses jogos online é se realmente eu vou conseguir jogar no meu celular, caso ele esteja mobile, e se eles vão me divertir. O resto, mano... Desculpa a expressão de novo, mas tô cagando, cara. Não vai me afetar se eu não quiser comprar. E detalhe, importante citar. Se você é um cara que gasta muito dinheiro com esse tipo de coisa, né? Isso não é uma crítica contra você, não, tá? O dinheiro é seu e você faz com ele o que você bem quiser. Dane-se, tá? Diferente de uma galera que fica fiscalizando o que o pessoal deve ou não fazer com o seu salário, aqui a gente não se importa. Se você acha que deve, faça. Caso não, não faça. O dinheiro é seu, mano. Você enfia ele onde você quiser, tá ligado? Tendo dito isso tudo, pessoal, eu quero dizer que nesse quesito de micro transação, a Ubisoft só daria um baita tiro no pé, né? Se, como eu comentei agora há pouco, colocassem personagens incríveis pra venda na lojinha e deixasse jogável gratuito apenas os mais mulambentos, tá ligado? Aí sim seria uma sacanagem e um motivo pra reclamar e alto, tá? Imagina você ter disponível pra jogar, sei lá, mano, Leonardo da Vinci, Maquiavel e Rodrigo Borja. Aí pra você... Aí pra comprar, você tem o Ezio, o Altair, o Shea, o Edward e o Connor. Mano, isso com certeza seria o maior rebosteio, tá? Mas embora eu saiba que isso seja muito possível, eu quero acreditar que eles não vão fazer algo tão descarado. Ou vão. E aí? E assim, galera, eu usei esse exemplo, né, de Edward, Altair e tal, né? Algo bem apelativo só pra ilustrar, tá? Mas eu acho que vocês entenderam o meu ponto. Fora isso, do online, né, eu não tenho mais o que opinar. O meu medo é... Desses online, o meu medo é esse, cara. Se vai ser divertido, se não vai ser divertido, ou se eu vou ter que pagar pra ter os personagens mais interessantes, né? Se tiver que pagar pra ter personagens interessantes, é um baita ponto negativo. Vai dar ruim. Se tiver pay to win, né, um jeito de melhorar o seu boneco pagando, vai ser super ruim, tá? Mas sobre ter ou não algum tipo de microtransação, velho, desencana. Isso vai ter. É Ubisoft, mano. É só você olhar a lojinha dos caras no Assassin's Creed Valhalla, você já sabe como é que isso aí vai funcionar, beleza? Bom, fora isso, o último e mais impactante ponto negativo que essa porrada de jogos feitos ao mesmo tempo poderiam gerar é um não polimento devido e acabar saindo um monte de jogo cagado, né? Mesmo com a minha teoria de tempo aceitável e com os cálculos que eu mostrei pra vocês lá, das datas e tal, a gente sabe que pelo histórico atual da Ubisoft, cancelando uma porrada de jogos, adiando outros pela sexta vez, né, e deixando completamente no Limbo Games que há tempo ninguém tem notícia, não dá pra confiar que esses Assassins sejam de fato jogos polidos e bem feitos no final das contas. A Ubisoft, ela tá numa fase em que precisa mostrar, né, o motivo pelo qual ela ainda tá no mercado. Eles precisam mostrar e provar coisas que estalem, né, os olhos e que desçam babas da boca quando a gente vê. Mas ultimamente tem sido tudo o contrário disso, velho. Skull & Bones, ele tá em desenvolvimento há 10 anos e nunca lança. Beyond Good and Nível 2, também com mais de uma década de desenvolvimento, sumiu. As últimas notícias mais recentes que a gente tem dele é que o diretor do jogo vazou da Ubisoft e que o estúdio tá enfrentando agora até uma investigação trabalhista por conta da quantidade de gente pedindo licença médica por conta de esgotamento. Velho, tá feio, né? Só por esses dois exemplos, se mesmo com tempo hábil eles não souberem o que fazer e como fazer, esses jogos todos de Assassin's Creed podem não ter um bom final. Ou seja, tempo pra produção dentro da Ubisoft talvez não seja um fator determinante, né, pra um jogo ser bom ou ruim, já que games com mais de uma década de desenvolvimento sequer viram a luz do dia ainda. O que me faz acreditar que talvez, um baita talvez aí, não aconteça com Assassin's Creed o que tá rolando com esses títulos que eu citei é o fato de Assassin's Creed ser uma porta de entrada da empresa. Ou melhor, ser a porta de entrada da Ubisoft. A galinha dos ovos de ouro, né? E isso meio que me deixa mais aliviado acreditando que talvez, né, dê bom isso. Mas, caras, não completamente crente de que todos os jogos serão jogos promissores ou de sucesso. Essa é real. Não dá. Mano, não dá pra ter essa certeza, tá? Eu morro de medo que venha outro Valhalla, né, comendo save da galera, impossibilitando progressões. Outro Unity completamente bugado por falta de polimento. Sei lá, mano. O maior medo de geral, e o meu também, eu não vou mentir, é que esses projetos venham bugados. Eu acho que esse é o maior medo de todo mundo. Vocês que me conhecem sabem muito bem que eu não falo mal e não desço a lenha, propriamente dita, naquilo que eu ainda não vi, naquilo que eu não conheço ou mesmo que ainda nem existe, né? Diferente de muita gente, eu sou mais do lado que envia energias positivas e que torce pra que tudo seja lindo e bonito de se ver. É como eu sempre falo, ninguém que é torcedor fanático de um time vai pro estádio pensando que o seu time vai perder. Eu sou assim, né? Eu sempre vou torcer pro bem até que eu veja o contrário. Mas, galera, se não for bom, se for um desastre, obviamente, depois que eu ver e ou jogar, né? Eu também volto aqui no canal dando as minhas opiniões e apontando tudo que está errado. Vocês já viram, né? Muito disso aqui no canal em várias análises, né? Não há por que defender o que não dá pra defender. Mas, como eu disse, depois de ver. eu tenho visto na internet, né? Muita gente arrebentando. Ninguém... Cara, 10 pessoas apontando um possível lado positivo, 950 arregaçando. Galera, calma. Vocês estão sofrendo por algo que ainda não existe. E eu sei por A mais B, tá? Que os pontos que vocês apontam, não há pontos que vocês apontam, fazem sentido. Eu sei. Eu sei disso. Eu sei. Mas, calma. Não saiam perdendo os cabelos, não dormindo por conta disso, cara. Se for ruim, vai dar ruim pra todos nós que somos fãs e a gente vai falar. Mas, calma. Calma. Calma, tá? Bom, uma coisa é fato. Quando surge algo sobre Assassin's Creed, todo mundo volta os seus olhos pra ele. E isso só prova que, independente de altos e baixos, a franquia ainda é muito importante, tá? Esses são os pontos positivos e negativos sobre esse rumor, na minha opinião. E se em algo eu ofendi alguém ou não fui da mesma opinião que a sua, mano, tá tudo bem, tá? Não há erro nenhum nisso. Opiniões divergem mesmo. E tá tudo bem, tá? Esse vídeo, fala bem a real pra vocês, esse vídeo é mais assim pra mostrar pra vocês um lado que pode dar certo e enfatizar que, galera, ninguém viu nada. Embora a gente saiba dos fracassos da Ubisoft, a gente saiba dos erros da empresa, a gente sabe da qualidade duvidosa dos últimos jogos e tudo mais, ainda não vimos. Guarda esse seu rage, esse seu ódio, esse não sei, pra quando você vê, tá? Aí, se o negócio for ruim, mano, você regaça. Você vem junto comigo, a gente regaça junto, entendeu? Mas calma, não deixe de comer por conta disso. Não deixe de comer por conta disso, tá? Eu achei que era necessário apontar ambos os pontos, porque ontem eu fiquei literalmente impactado com tanta negatividade vindo de todos os lados sobre algo que talvez nem exista, né? E eu achei que seria legal mostrar outra visão, porém, eu tô junto de vocês em todos esses pensamentos, eu só não vou ficar batendo nessa tecla 100%, porque se amanhã o negócio sai bom e bonito, puta, vai ficar muito feio pra mim, tá ligado? Então, vamos dar um tempo, vamos, 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 vamos dar um tempo, tá? Vamos dar um tempo. Enfim, tá aí as minhas opiniões e vamos que vamos, mano. Como sempre, eu, Calil, tô torcendo pro bem, mesmo tendo essa avalanche de pontos negativos, eu tô torcendo pra que seja bom e que venha com saúde. e que venha com saúde.